Essa história aconteceu numa véspera de Natal. Enquanto um senhor voltava da igreja, numa forte nevasca, ele começou a ouvir passos. Quando ele acelerava, os passos aceleravam atrás dele. Quando ele parava, os passos também paravam. E de repente ele começou a ficar desesperado, a caminhar cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, até que ele se viu obrigado a correr. No entanto, quanto mais ele corria, mais os passos corriam atrás dele, mas ele não tinha coragem de olhar para trás. E depois de algum tempo, já desesperado e ofegante, o senhor percebeu que já tinha chegado em casa. E quando ele chega na porta de casa, ele percebe que os passos já tinham parado. E se deu conta que o que estava perseguindo já não o acompanhavam mais. E quando ele olhou para trás, só tinham os seus rastros, as suas pegadas na neve. E ao entrar em casa, antes que ele se desse conta de tudo o que estava acontecendo, sem ter tempo de respirar, ele avistou o velho amigo que veio visitar no Natal. A sua empregada o tinha deixado entrar. Ele estava ali, feliz de ver um velho amigo. Os dois conversaram, riram muito e jantaram juntos aquela ceia de Natal. Até que ficou tarde e o amigo decidiu que ia passar a noite ali na sua casa. Na manhã seguinte, no dia de Natal, ele vai chamar seu amigo para tomarem café juntos e percebe que a cama está ali, como se ninguém tivesse passado a noite. Ele desce para a cozinha e percebe que ali na mesa de jantar há um prato de comida completamente intocado. O mais intrigante disso é que a empregada insiste que ninguém teria passado a noite ali e que ele não tinha recebido nenhuma visita na noite anterior. Ele então passa o dia todo angustiado e frustrado, saber o que pensar, o que tinha acontecido, até que, para sua surpresa, ele recebe uma ligação informando que o seu amigo, que tinha acabado de visitá-lo, acabou de falecer numa cidade distante na véspera do Natal.